Oi, você quer aprender como emitir seu CRLV digital? Venha ver como funciona. Pegue seu celular, baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou acesse pelo posto digital. Faça login usando os dados do sistema gov.br. Caso ainda não tenha cadastro, você pode fazer gratuitamente. Clique em Veículos e depois insira os dados do seu carro. Selecione o veículo que deseja e pronto! O documento estará disponível para você. O documento estará disponível para você.